River Plate Soke de La Cruz é o principal alvo de Flamengo com os olhos bem abertos e focados no mercado de bola, o Flamengo procura reforçar a equipe durante a temporada. O principal alvo do preto-vermelho no momento é o meio-campista Nicolás de La Cruz, do Rio Plate. O Rio Clube já tem conversas avançadas com a ideia de 25 anos. De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Diogo Dantas, Uruguai está se aproximando se tornar um novo reforço de Flamengo para a temporada 2-0-2-3 ponto por chás e mais rápido possível. Os contatos Flamengo de La Cruz começaram no início maio, quando o vermelho-preto estava na Argentina para duelo com as corridas por libertadores.pespere interesse do mais amado, Rio Plate faz jogo duro porque eles não gostam da ideia reforçar um rival continental. De acordo com o diário da Argentina, por outro lado, o River Plate pretende ouvir as ofertas da Europa e também aguarda contato de Flamengo. As pessoas próximas a La Cruz revelaram o desejo do favo de mel no Brasil.